De daço no topo, pegando 300, 400 pontos de novo, pegamos várias hoje, várias, várias, quem tá acompanhando tá vendo aí, tá vendo aí o sucesso da sala, vem de daço no topo aqui galera, pegamos tudo, pegamos fundo, pegamos topo, tudo, tudo, apoiado pela planilha quântica, apoiado pelas regras de coloração, sinal cifrão, apoiado pela nossa leitura da mentoria, pelos indicadores gradiente, pelos, tudo, tudo vem pro time, vem pro game, seja bem-vindo todos, pessoal do grupo VIP, pessoal do grupo VIP, mandando um alô aqui pra todos, vocês estão de parabéns, a galera que mais estuda galera, nunca participei de um grupo, a galera estudar tanto com o pessoal do grupo VIP, e tão pegando tudo, parabéns pra todos, se curando de loss, de outros operacionais perdedores, né, estamos aí virando a chave no grupo VIP, vem pro grupo VIP participar com a gente, você vai descobrir um segredo, uma coisa lá do grupo VIP, que a galera estuda, estuda muito, de domingo a domingo, de domingo a domingo a galera estuda e treina, tempo de tela é a chave, tempo de tela é a chave, galera, já deu 350, 360 pontos aí, tá bom, quem quiser bota no bolso, e estamos vendidaço aí, horário de almoço, 3 horas tô de volta, tá bom, vem pra sala do Zoom sem delay, vem pro operacional Stop Curto Alvo Longo, manda oi pro meu WhatsApp, nesses números aí, vem pra nossa virada de chave, um abração, grupo VIP, vocês estão de parabéns, parabéns, tô impressionado com a performance de cada um de vocês, e bora pro game, não bote dinheiro na corretora, enquanto você não ser consistente no simulador, enquanto esse é o segredo, enquanto eu, eu, pastor, não me tornei consistente no simulador, eu não coloquei mais dinheiro na corretora, isso aí há 7, 8 anos atrás, e nós vimos a nossa virada de chave, primeiro você tem que bater meta, um ambiente simulado, um ambiente seguro, pra você não ir perdendo e gerando dor, né, a perca, ela causa uma dor emocional, ela causa uma dor física, ela causa uma dor na alma, e ela gera frustração, e você pode olhar e falar, ó, não quero, isso aqui não é pra mim, aí você vai lá e tenta de novo, de novo, de novo, de novo, a dor financeira, ela impede você de enxergar que Bradesco, BS, ideal, ela impede você de enxergar que os caras tão vendendo topo, olha os caras vendendo topo aqui, ó, e a gente pegou vendido também, 400 pontos, beleza, a VWAP já tá aqui, ó, pode bater na VWAP e subir, porque é de alta, indicadores econômicos positivos, tudo pra cima, vem pra virada de chave, é gain, vamos botar no bolso, e bora, amém trader, que Deus abençoe, 3 horas tô de volta na sala, vem pro time, vem pro gain, vem pra stop cortar o longo, eu não vou ficar vendidaço aí não, ia ficar vendido nesse topo o dia todo, bora pra cima, ó, take, tá no bolso, tá no teu bolso, ninguém toma, é tua, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, vem pro time, vem pro gain, chegou no grupo VIP, vem pro simulador, você vai bater a meta no simulador, depois você vai bater na conta real, aprova primeiro, o operacional, testa, testa muito, treina muito pra sua virada de chave, eu ia ficar vendidaço no topo aí, até a volta do almoço, mas já coloquei no bolso, ultrapassando aí hoje uma meta boa, e vem pra virada de chave, vem pro gain, tá bom? Pessoal do grupo VIP, amos vocês, Sala Zoom, Sendelê, pessoal do YouTube, bora pra nossa virada de chave, e conselho, não bote em conta real enquanto você não bater meta no simulador, podia ficar vendido aí o dia todo, beleza? Olha aí.